Piro, aleluia Todo o nosso coração, vamos cantar Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Eu te louvarei, Senhor De todo o meu coração Eu te louvarei, Senhor De todo o meu coração Na presença dos teus A te cantarei loucó Na presença dos teus A te cantarei loucó Os nossos olhos fechados Vamos conversar com esse Deus que já está aqui Ele quer ouvir a sua voz nesta noite Eu sei que Ele está atento às orações feitas neste lugar Neste momento, Pai Celestial Eu te glorifico, Senhor, e te exalto Sabendo que o Senhor é o Deus Que é acima de todas as coisas Um Deus tão grande que se fez pequeno Ó Senhor, e nós sabemos, ó Deus Que como diz a Tua palavra Aquele que quer ser grande Ele tem que ser pequeno Ele tem que ser considerado como uma criança Porque como diz a Tua palavra das tais É o reino de Deus E aqui estamos nós, Senhor, nesta noite Rendidos ao Teu Espírito Sabendo, Senhor, Deus bendito Que em Ti, ó Pai, nós podemos todas as coisas Meu Deus, meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Aqui está, Senhor, nesta congregação Esta audiência diante da Tua presença Ó Pai, esse povo que veio aqui para Te adorar Esse povo que veio aqui para bem dizer E glorificar o Seu nome Senhor, nós queremos mais do Teu Espírito Santo Nós queremos mais da Tua presença na nossa vida Então entregamos esta reunião Na Tua presença nesta noite E que o poder do Teu Espírito Possa descer sobre cada um aqui neste lugar Ó Deus, estamos reunidos aqui no Teu nome Estamos reunidos aqui no Teu nome No nome do Senhor Jesus Cristo É que nos reunimos Numa só fé, num só Espírito, Senhor Para Te adorar E cremos que o Senhor já está conosco aqui neste lugar E eu peço que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, Senhor, ó Deus Em nome de Jesus Cristo, ó Pai Aleluia Receba a nossa adoração, Senhor Deus Glória a Deus A igreja pode se assentar enquanto nós continuamos cantando Deus está aqui Deus está aqui Aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu Te falo e podes me ouvir Eu Te louvarei, Senhor Em todo o meu coração Eu Te louvarei, Senhor Em todo o meu coração Na presença dos deuses a Ti Cantarei louvor Glória a Deus Na presença dos deuses a Ti Cantarei louvores Glória a Deus Aleluia Santo e Santo é o nosso Deus Vamos cantar o hino Abençoado Número 5 do Inário Grande Dó maior Aleluia Aleluia Estou aqui Para ser abençoado Estou aqui Para ser abençoado Não vou embora Sem levar A minha bênção Estou aqui Para ser abençoado Estou aqui Para ser abençoado Estou aqui Para ser abençoado Para ser abençoado Existem tantas Existem tantas Como a mulher Para ser abençoado De fé Em gente assim Como Tomé Que precisa ver Para crer Mas a palavra Já fez efeito em mim Eu sei Creio que Para ser abençoado E o que não é o fim A minha bênção Vou levar Estou aqui Para ser abençoado Estou aqui Para ser abençoado Não vou embora Sem levar A minha bênção Estou aqui Para ser abençoado Também conheço Gente como Jovem rico Apegado ao material Incapaz de tudo dar Mas também há Outros como Abraão Que oferece no altar O Isaac de valor Gente assim Não tem medo de ousar Eu também quero ofertar A minha bênção Vou levar Estou aqui Para ser abençoado Estou aqui Para ser abençoado Não vou embora Sem levar Sem levar A minha bênção Estou aqui Para ser abençoado Estou aqui Estou aqui Para ser abençoado Estou aqui Para ser abençoado E pela fé Já estou abençoado E pela fé Já estou abençoado E pela fé Já estou abençoado Fiquei aqui Para levar A minha bênção E pela fé Já estou abençoado De novo, só igreja E pela fé Já estou abençoado E pela fé Já estou abençoado E pela fé Fiquei aqui Para levar A minha bênção A minha bênção E pela fé E pela fé Você está abençoado Mais uma vez E pela fé Você está abençoado E pela fé E pela fé Você está abençoado Aleluia Louvado seja o Senhor Jesus Cristo Glórias ao nosso Senhor Jesus Vamos cantar mais o hindo Logo após será recolhida a oferta Obrigado meu Jesus Número 23 Lá maior Vamos cantar esse hino com gratidão ao nosso Deus Por tudo que Ele fez nesse dia Por ter nos dado vida, saúde Amém? Glórias a Deus Obrigado meu Jesus Pelo dia que passou Te agradeço meu Senhor Pelo teu imenso amor Te agradeço pela paz Pelas bênçãos que me traz Tua cruz me abraçou Minha vida transformou Aleluia 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 Pois agora aprendi O grande amor de Deus E hoje eu tenho a paz Glória a Deus, aleluia Para tudo agradecer Por isso eu te louvo Por isso eu te louvo Aleluia Louvado seja Deus Sem nunca me cansar É verdade Como águia me renovo Pois alto vou voar Aleluia 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 Nós agradecemos a ti meu Pai Por tudo Senhor Nós estamos aqui para te adorar Nós estamos aqui meu Pai Para bem dizer teu nome Senhor Tu é o nosso Deus maravilhoso Tu é o nosso Deus grande Nosso Deus santo É por isso que nós estamos nessa noite aqui meu Pai Sabendo que tu é o nosso Deus fiel O nosso Deus poderoso O nosso Deus que Abençoa Nós estamos aqui pelas tuas bênçãos meu Pai Nós estamos aqui meu Pai Porque tu é o nosso Deus maravilhoso O nosso Deus que nós agradecemos meu Pai De estar aqui essa noite meu Pai Não por hoje Nós agradecemos a ti todos os dias Senhor E que o Senhor venha ajudar nós Abençoar cada um desses irmãos Abençoar a palavra Abençoar os louvores meu Pai Abençoar a cada um que está aqui presente Eu peço a ti meu Pai Que o Senhor ajude nossos irmãos Irmãs meu Pai E que ajudem tudo também meu Pai Aqui meu Pai Nós estamos aqui meu Pai Porque tu é o nosso Deus Onde aqui nós sabemos que tem aqui meu Pai Um Deus poderoso Nós sabemos que o sobrenatural está aqui Ô Senhor Deus Derrama o teu poder meu Pai O teu Espírito Santo Senhor A cada um desses irmãos meu Pai Eu peço a ti Senhor Jesus Que o Senhor abençoa nossos irmãos aqui meu Pai A cada um que vai fazer a oferta meu Pai Aqui na casa do Senhor meu Pai Eu peço a ti que o Senhor meu Pai Abençoa Santifica Senhor As ofertas e o dízimo meu Pai No nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Obrigado Amém 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 Amém. Amém. Obrigado seja o nosso Deus, vamos estar cantando então mais um hino, logo após a irmã Luzine vai estar louvando um hino especial ao nosso Deus, Corpo e Família número 11, da página 11. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpos, assim bem ajustados Totalmente ligados Unidos Vem vendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vem vendo a verdade Expressando a glória do Senhor Uma família Uma família Vem vendo o compromisso No grande amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Querido irmão Preciosas Para mim Querido irmão Recebi um novo coração do Pai Irmãos, coloquem de pé Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Fala pro seu irmão Somos corpos Somos corpos E assim bem ajustados Totalmente ligados Unidos Vem vendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vem vendo a verdade Expressando a glória do Senhor Uma família Uma família Vem vendo o compromisso No grande amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Querido irmão Preciosas Para mim Querido irmão Eu preciso de ti Querido irmão Preciosas Preciosas Para mim Querido irmão Amém Amém Glória a Deus A irmã Luzene vai estar louvando o hino especial ao nosso Deus Irmãos, podem se assentar Amém Amém Amém. Amém. Desde o dia em que eu criei Duras batalhas pelejadas Mas ainda estou aqui Não tem sido fácil avançar É difícil este caminho Mas tuas mãos tão poderosas Até aqui me ter suprido Mas ainda estou aqui Confiando só em ti, Senhor Mas ainda estou aqui Pois sei que tu Terminará sua obra em mim Mas ainda estou aqui E não é porque Eu queira É só graça e nada mais Senhor Meu Deus Que me sustenta até o fim Muitas vezes Tenho sentido Que minhas forças Desfalecem Em desistir Tenho pensado Mas ainda estou aqui 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 Confiando só em ti, Senhor Mas ainda estou aqui Mas ainda estou aqui Pois sei que tu Terminará sua obra em mim Mas ainda estou aqui Mas ainda estou aqui E não é porque Que eu queira É só graça e nada mais É só graça e nada mais Meu Deus Que me sustenta até o fim Mas ainda estou aqui Vai glorificando ao nosso Deus Ele merece Confiando só em ti, Senhor Ele tem nos dado graça Para vencer as batalhas Mas ainda estou aqui Pois sei que tu Glória a Deus Terminará sua obra em mim Aleluia Meu Deus Mas ainda estou aqui Mas ainda estou aqui E não é porque eu queira E não é porque eu queira Até o fim A voz do povo que aqui dá glória a Deus Amém? Nós somos este povo Página 158 está em Lá Maior Nunca mais o mundo vai ouvir a voz Do povo que aqui dá glória a Deus Nunca mais o canto de aleluias ouvirão Pois vamos cantar lá em Cia Nunca mais tristeza e solidão Morte, dor, angústia e lamentação Tudo isso eu nunca mais vou ver e nem sentir Quando pra Sião enfim partir Sei que será grande a emoção Quando? Quando finalmente o céu se abrir Penso até que o meu coração De tanta alegria não vai resistir E a Jesus eu hei de conhecer E em Suas mãos veio sinais Quero ouvir de perto Ele dizer Vinde a mim benditos de meu Pai Sonho com as ruas de Jerusalém Jerusalém A praça, seus muros de cristal O trono do Senhor Eu pela fé já posso ver E dele o rio da vida correr Fico imaginando Fico imaginando Como deve ser Como deve ser O rosto do amado salvado Quando os meus olhos Os seus olhos contemplar De felicidades vou chorar Sei que será grande a emoção Quando finalmente o céu se abrir Penso até que o meu coração De tanta alegria não vai resistir E a Jesus eu hei de conhecer Conhecer E em Suas mãos ver os sinais Quero ouvir de perto Ele dizer Vinde a mim benditos de meu Pai Mas sei que será grande Sei que será grande a emoção Quando finalmente o céu se abrir Penso até que o meu coração De tanta alegria não vai resistir E a Jesus eu hei de conhecer E em suas mãos veio o sinal Quero ouvir de perto Ele dizer Vinte a mim benditos de meu Pai Quero ouvir de perto Ele dizer Vinte a mim benditos de meu Pai Aleluia, uma salva de palmas para o nosso Deus Glória a Deus, louvado seja o nome dEle Convida a igreja a se colocar de pé De olhos fechados vamos estar recebendo o pregador Pode solar Irmãos vai orando Para que o culto possa continuar com essa atmosfera Que o pregador possa vir trazer a palavra de Deus Para os seus filhos Para os filhos de Deus Glória a Deus Obrigado Senhor Jesus Cristo Somem de crer, tudo é possível Glória a Deus Aleluia Senhor Jesus Cristo Deus Santo, amoroso, Pai Celestial Nós te damos graça mais uma vez Nós podemos a Deus sentir a tua presença santa Isso é que faz os nossos corações se alegrar E saber que o Senhor E saber que o Senhor é vivo E está no meio de um povo que crê no teu nome E estamos aqui Senhor porque cremos E sabemos que o Senhor é poderoso Para nos ajudar mais uma vez Teu povo está neste momento clamando Certamente a Deus estão pedindo neste momento Que o Senhor fale aos corações Então eu te peço a Deus Mais uma vez nos ajude Somos dependentes do teu Espírito Precisamos que o Senhor venha vivificar a tua palavra no nosso meio Em nome do Senhor E Salvador Jesus Cristo Recebo a Deus a honra E a glória Amém Graças a Deus Deus continue no controle né Nós sabemos que Ele Ele está atento sobre todas as coisas E Ele que controla todas as coisas E está presente mais uma vez aqui no nosso meio Abra sua Bíblia em 2 Pedro Graças a Deus Deus é maravilhoso Deus é glorioso né Eu creio que foi falado mais uma vez Nós vamos Está falando para a igreja Acerca das almas né Que foram Batizadas ali Da cidade de Goiatuba Deus Ele está fazendo a obra E nós sabemos que enquanto o último eleito não entrar Deus não para Né Então ali foram batizados O irmão Éder A irmã Nayara E também O pequeno Enzo Enzo de Jesus Foram batizados ali na segunda-feira passada No nome do Senhor Jesus Cristo Amém E eu creio que nós nos alegramos por isso Estava ouvindo hoje o pastor Wesley Dizer Que ele contou para a igreja Esse feito tão maravilhoso Tão maravilhoso irmão Não tem nada melhor do que isso Por que que nós pregamos a palavra? Por que que tem Tem que haver evangelismo? Por causa das almas Não é verdade? Então Como o nosso profeta Irmão Brana Ele diz que uma alma Uma alma vale mais Do que 10 mil mundos Então É um valor Irmão Um valor incalculável É o preço de uma alma E eu sou uma alma Você é uma alma Amém E ali Agregaram-se mais três almas Aleluia Isso tem que alegrar o nosso coração Amém De saber que mais pessoas Mais pessoas estão vindo Estão completando Esse corpo Que em breve será formado Nós sabemos que quando O último eleito entrar O último membro For colocado no corpo O rápido sucederá E nós não sabemos quem que é Talvez Esteja até aqui dentro Desse lugar Porque Na verdade Tem que entrar Aleluia Tem que fazer parte do corpo Não é simplesmente Fazer parte De uma igreja Mas é fazer parte Do corpo Então Estava ouvindo O pastor Wesley O pastor Wesley Tentando arrancar algo Da igreja Tentando ver Uma motivação Na igreja E ele disse Acerca dos batismos Mas Parece que A igreja não entendeu Os irmãos Viram Participaram Hoje Na parte da manhã Né Que foi Maravilhoso Tremendo A escola Dominical E o pastor Wesley Ele teve Essa visão E viu que Quando foi falada A igreja Ficou meio assim E as vezes É preciso De estar mostrando Irmão Eu estou falando De algo Muito valoroso Algo muito tremendo Que aconteceu Mas O que que acontece Muitas vezes Infelizmente Parece que O tempo De igreja Parece que O tempo De caminhada Vai esfriando O cristão É irmãos As vezes Não parece isso As vezes Aquelas coisas Que Quando falava Para você Te motivava Fazia você Dar um glória Aleluia Hoje Quando fala Parece que está normal Infelizmente É a realidade Que estamos vivendo Mas eu digo Para você Não deixe As coisas De Deus Ficarem Parecer Normal Parecer Que não é Nada Para você Não deixe As coisas De Deus Parecer Para você Que é Uma coisa Insignificante Porque as Coisas De Deus Irmão Significa Muito Significa Muito Nós sabemos Que Esse Deus Maravilhoso Ele tem Feito Promessas Para nós Né E ele Vai cumprir Com as suas Promessas Mas Ele quer Achar a sua Igreja Fervorosa Ele quer Achar a sua Igreja Na mesma Fé Que uma Vez foi Dada aos Santos Aleluia E você Lembra Quando Esta Fé Chegou No Coração Dos Santos Você Lembra Muito Bem O que Acontecia Maravilhas Eram Feitas O Poder De Deus Era Derramado Sobre A igreja Isso Sabe Por Que Todos Estavam Ali Na Mesma Expectativa Você Lembra Quando O Espírito Santo Desceu Quando O Povo Estava Reunido Ali Não Ficou Nenhum Daqueles Que Estavam Ali Sem Ser Cheios Do Espírito Santo Por Que Eles Estavam Em Expectativa Esperando A Promessa Esperando Por Algo Que Havia De Acontecer Porque Foi O Próprio Jesus Cristo Que Disse Para Eles E Eu Creio Que Esta Bíblia Esta Palavra É O Próprio Senhor Jesus Cristo Falando Conosco Então Eu Creio Que O Nosso Coração Tem Que Arder Dentro Da Nossa Alma Tem Que Haver Um Fogo De De Saber Que Jesus Cristo É O Mesmo Ontem Hoje E E E E Ele Não Muda Olha Só Para Você Ver Profeta Fala Nesta Mensagem A Mensagem Do Mês Para Esse Mês Agora De Fevereiro Profeta Fala Jesus Cristo É O Mesmo Ontem Hoje E E E E Às Vez Nós Vemos Deus Pelas Coisas Que Ele Fez Ou Pelas Coisas Que Ele Ainda Vai Fazer E Nós Não Olhamos Para Deus Naquilo Que Ele Já Está Fazendo Porque Eu Creio Grandes Coisas O Senhor Tem Feito Por Nós Aleluia Vamos Ler A Bíblia Para A Igreja Se Assentar Depois Nós Continuamos No Seu Capítulo Primeiro Segundo Pedro No Seu Capítulo Primeiro Aqui A Partir Do Versículo 19 Nós Vamos Ler Algo Aqui Então Foi Muito Bom A Participação Da Igreja Hoje Pela Pela Da Manhã Nós Sabemos Que Deus Ele De Tempo Em Tempo Ele Prepara Algo Para Igreja Tudo Isso Para Aperfeiçoamento Do Seu Povo Né Então Nós Não Estamos Tendo Aqui Pela Manhã A Escola Dominical Mas Nós Podemos Participar Juntamente Com Os Nossos Irmãos Glória Glória Deus Versículo 19 Temos Muito Firme A Palavra Dos Profetas A Qual Bem Fazer Em Estar Atentos Como Há Uma Luz Que Alumia Em Lugar Escuro Até Que O Dia Esclareça E A Estrela Da Alva Apareça Em Vossos Corações Sabendo Primeiramente Isto Que Nenhuma Profecia Da Escritura É De Particular Interpretação Porque A Profecia Nunca Foi Produzida Por Vontade De Homem Algum Mas Os Homens Santos De Deus Falaram Inspirados Pelo Espírito Santo Amém Senhor Jesus Nós Te Agradecemos E Glorificamos O Senhor Por Tua Palavra E Neste Momento Senhor Com Os Nossos Corações Quebrantados Estamos Aguardando De Ti Mais Uma Vez Sabemos Que O Homem É Falho Mas Quando Nós Olhamos Para O Senhor Nós Não Vemos Falha Não Vemos Defeito Nós Não Vemos Coisa Alguma Que Possa Senhor Ó Deus Desmoralizando Paralizar O Senhor Ou Tua Palavra E Aqui Estamos Diante De Ti Senhor Esta Congregação A Tua Igreja Senhor Está Reunida Numa Só Fé Num Só Espírito E Estamos Aqui Porque Cremos Ó Pai E Estamos Esperando Algo Estamos Aguardando Algo E Até Que Isso Suceda Nós Vamos Nos Reunir Nós Vamos Adorar Nós Vamos Ouvir A Tua Palavra Nós Vamos Estar Atentos Aos Acontecimentos Por isso Em nome Do Senhor Jesus Cristo Ó Deus Vivo Se Conosco Mais Uma Vez Não Nos Deixe Só Senhor Não Nos Deixe Só Mas Esteja Conosco Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém E Graças A Deus Irmãos Podem Se Assentar Nome Do Senhor Jesus Cristo Nós Temos Um Pequeno Tema Para esta Mensagem Desta Noite Ninguém Pode Explicar A Deus Ninguém Pode Explicar A Deus Nós Sabemos Tem uma Mensagem O profeta Pregada Pelo Profeta Irmão Brana Uma Mensagem Que Que Diz Deus É O Seu Próprio Intérprete E Nós Lemos Algo Aqui Nesta Noite E Vamos Deixar O Espírito Santo Mover Estarmos Atentos Né E Bem Apercebidos Para Para que Não Venhamos Perder Nada Nós Sabemos Que Quando Adentramos Nestas Portas Nós Temos Um Objetivo Aqui Dentro E o Nosso Objetivo Não É Estar Olhando Falha De Ninguém Nosso Objetivo É Simplesmente Ouvir A Palavra E Adorar Ao Nosso Deus E o Profeta Diz Se Você Vem Aqui Para Ver Defeito O Diabo Ele Vai Te Encarregar De Mostrar Mas Se Você Vem Aqui Para Ver Deus Deus Se Identificará Para Você E Nós Estamos Aqui Para Isso Para Vermos Deus Atuando Neste Lugar Porque Eu Creio Que É Isso Que Importa Para A Igreja É A Manifestação Do Espírito Santo É O Poder De Deus Derramando Aqui Neste Lugar Sobre A Nossa Vida Aleluia Então Nós Lemos Algo Aqui Temos Muito Firme A Palavra Dos Profetas A Qual Bem Fazer Em Estar Atentos Atentos Com Que Com as Profecias Com as Coisas Que Foram Ditas Que Iam Acontecer Porque O Profeta É A Boca De Deus E Se O Profeta For Verdadeiro Quando Ele Fala As Coisas Acontecem Aleluia Como Uma Luz Que Alumia Em Lugar Escuro Até Que O Dia Esclareça E A Estrela Da Alva Apareça Em Vossos Corações Sabendo Primeiramente Isto Que Nenhuma Profecia Da Escritura É De Particular Interpretação Então Nós Não Temos Que Explicar A Deus Nós Não Temos Que Tentar Interpretar As Escrituras Sabe Por Que Deus É O Seu Próprio Intérprete Ele Próprio Se Ele Falou Irmãos É Da Maneira Que Ele Falou E Nós Sabemos Como Nosso Profeta Diz Que Na Verdade Muitos Homens Vão Para Seminar Tentar Aprender A Palavra De Deus Tentar Aprender A Entender O Que Deus Disse E Muitas Vezes Eles Voltam Pior Sabe Por Que Porque Tem Certos Ensinamentos Que Traz No Homem Que Faz O Homem Ficar Incrédulo Que Faz O Homem Perder Aquilo Que É Mais Precioso Que Existe Que É A Fé E Nós Sabemos Que A Palavra De Deus É Simplesmente Por Fé Que Nós Vivemos Ela Não Tem Outra Maneira Não Tem Tem Outra Maneira Aí O Profeta Diz Nesta Mensagem Como Que Noé Iria Explicar Para O Povo O Iria Acontecer Quando Noé Dizia Para O Povo Que Deus Tinha Falado Para Ele Que Ia Cair Água Que Ia Cair Chuva Iria Inundar A Terra Agora Você Imagine Bem Como Que Noé Iria Explicar Como Que Isso Iria Acontecer Ele Não Sabia Simplesmente Deus Havia Falado Para Noé O Que Ia Acontecer Não É Verdade Igreja E Ali Certamente Quando Noé Falou Os Cientistas Daquele Tempo Que Estudavam Que Havia Grande Cientista Naquele Tempo Porque Nós Sabemos Que Naquele Tempo Eles Faziam Coisas Que Hoje Não Conseguem Fazer Mais Olha Só Para Você Ver O Povo Era Inteligente E Certamente Ali Eles Procuraram A Explicação E A Ciência A Ciência Não Podia Provar Que Havia Chuva Lá Em Cima Agora Como Que Noé Ia Provar Isso Como Que Noé Ia Provar Que Iria Descer Água Do céu Iria Inundar A terra Ele Não Tinha Como Provar Certamente Quando Ele Falava O povo Perguntava Noé Mas Mas Como Que Vai Acontecer Isso Ele Dizia Eu Não Sei Porque Ele Não Sabia Mesmo O Que Ele Dizia Era O Que Ele Tinha Ouvido De Deus Aleluia E O Que Ele Tinha Ouvido De Deus Deus Disse Noé Você Faz A Arca Porque Eu Vou Mandar Chuva Sobre A Terra E Vai Inundar Toda A Terra E Todo Aquele Que Não Estiver Esta Era A Palavra Que Noé Tinha Ouvido Agora Noé Sendo Um Profeta Sendo Um Homem De Deus Como Que Noé Ia Interpretar Isso Como Que Ele Ia Interpretar Isso Para O Povo Ele Ia Dizer Simplesmente O Que Deus Diz Para Ele Aleluia E É O Que Noé Falava E O Povo Não Entendia Essas Coisas O Povo Procurava Uma Explicação Mas Noé Não Tinha Como Explicar Mas Noé Tinha O Assim Diz O Senhor Noé Tinha Aquilo Que Deus Tinha Dito Para Ele Irmão Se Nós Pegarmos A Bíblia Como Que Nós Vamos Explicar Isso Aqui Não Tem Como Explicar A Palavra De Deus Não Tem Como Explicar A Deus Aleluia Então O que Noé Fez Ele Pregava Ele Falava Simplesmente O que Deus Disse Para Ele Fazer Ele Não Tinha Entendimento De Como Seriam Essas Coisas Mas Quando Deus Disse Para Ele Ele Não Perguntou A Deus Senhor Mas Como Que Isso Vai Acontecer Noé Sabia Que Nunca Tinha Havido Chuva Sobre A Terra Noé Sabia A maneira Que Acontecia As Coisas Sabia Que Descia Um Orvalho Ali Subia Da Terra E Descia E Regava As Plantações Era Desta Maneira Ele Já Sendo De Idade Ele Nunca Tinha Visto Na Vida Dele A Água Cair Do Céu Chover Mas O que Que Aconteceu Quando Deus Disse Para Ele Esta Era A Pregação Dele Ele Não Fez Ali Um Seminário Sabe Para Entender O que Deus Disse Para Saber Explicar Para As Pessoas O que Deus Queria Dizer Com Aquilo Simplesmente Ele Disse Vai Chover Deus Disse Desta Maneira Deus Disse Para Me Fazer A Arca Que Vai Chover Aí Você Presta Atenção Que Deus O Próprio Deus Irmão Colocou As Medidas Na Arca Para Ele Fazer Noé Você Vai Fazer Desse Tamanho Tantos Centímetros Tantos Metros Com A Madeira Tal E Tal Vai Passar Um Betume Assim 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 Faça Simplesmente Da Maneira Que Eu Estou Dizendo Noé Não Disse Para Deus Senhor Mas Essa Madeira De Golfer É Uma Madeira Fraca É Uma Madeira Leve Como Que Vai Como Que Isso Vai Se Sustentar Como Que Vai Acontecer Não Simplesmente Ele Pegou Da Forma Que Deus Disse Ele Fez Da Maneira Que Deus Disse Da Maneira Que Deus Falou Ele Pregava Da Maneira Que Deus Mandou Ele Anunciar Para o Povo Ele Anunciava E Não Tentou Explicar Nada Porque Ele Não Tinha Explicação Ele Tinha Palavra De Deus Ele Tinha Assim Diz O Senhor E Hoje Nós Sabemos Que Os Homens Tentam Explicar A Deus E Não Chega A Lugar Nenhum Não Chega A Lugar Nenhum Porque O Homem Não Consegue Fazer Isso Deus Age Da Maneira Que Ele Quer Ele Faz Da Maneira Que Ele Quer Ele Faz Da Que Ele Quer Na Nossa Vida Irmãos Como Que Nós Vamos Explicar Coisas Que Acontecem Conosco Hein Não Tem Como Então Noé Pregou Falou Da Maneira Que Deus Diz Para Ele Anunciou Para O Povo Da Maneira Que Deus Diz Para Ele Sem Inventar Nada Mas Infelizmente O Povo Não Creu Sabe Por Que A Pregação De Noé Não Tinha Algo Científico Para Ele Mostrar Para O Povo A Pregação De Noé Não Tinha Algo Algo Polido Noé Não Tinha Ido Para Uma Faculdade De Teologia Para Chegar Ali E Esplanar Direitinho Oh As Gotas Vão Vim Assim E Não Sei O Que Vai Ser Formada Assim E Tal Não Simplesmente Ele Diz Vai Chover Água Vai Cair Sobre A Terra E Aquele Que Não Tiver Dentro Da Arca Vai Morrer Tá vendo Como Que As Coisas As As Coisas De Deus É Simples É Simples Irmãos Mas Muitas Vezes Os Homens Querem Reverter As Coisas E Complica As Coisas Complica Em 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 Vez De Explicar Complica A Palavra De Deus Porque Nós Temos Que Ficar Da Maneira Que Está Escrito Aleluia Nem Só de Pão Vive o Homem Mas de Toda Palavra Que Sai Da Boca De Deus A Palavra Que Sai Da Boca De Deus É Verdadeira Aleluia Então Não Tem Como Explicar A Deus Tiramos Esse Tema Desta Mensagem Que Está Na Mão Da Igreja Também Cristo O Cristo Identificado De Todas As Eras Então É A Mensagem Desse Mês Eu Creio Que Vai Ser Trabalhada Esta Mensagem E Eu Creio Que Deus Tem Coisas Tremendas Para Nós Aqui Aleluia Aí Um Pregador Pega Algo E Prega Aquilo Outro Pregador Pega Algo E Prega Né E Aí Nós Vamos Falando Falando De Que Falando Não De Coisas Trazidas Pelo Homem Mas De Coisas Trazidas Por Deus E Isso Não Precisa De Interpretação Não Precisa De Interpretação Porque Que Ó E Temos Muito Firme A Palavra Dos Profetas A Qual Bem Fazeis Em Estar Atentos Como A Luz Que Ilumia Em Lugar Escuro Até Que O Dia Esclareça E A Estrela Da Alva Apareça Em Vossos Corações Nós Nós Temos Por Por Muito Firme A Palavra Dos Profetas Cremos O Que Os Profetas Diz E Nós Cremos O Que O Profeta Desta Era Disse Para Nós Aleluia Porque Ele Vem Mostrando Para A Igreja Sabe O Que Nós Servimos Um Deus Nós Não Servimos Um Deus Diferente Você Não Serve Um Deus Diferente Do Passado O Deus Que Nós Servimos Hoje É O Mesmo Deus Que Atuava No Passado O Mesmo Deus Que Atuou Ontem É O Mesmo Deus Que Atua Hoje Da Mesma Maneira E O Profeta Não Tentou Mudar Esse Deus O Profeta Não Tentou Dividir Esse Deus Em Três Pessoas O Profeta Preferiu Ficar Com A Palavra Assim Diz O Senhor Aleluia Então Nós Sabemos Que É A Maneira Que A Igreja Tem Que Fazer Permanecer Com Aquilo Que Deus Disse E Não Arredar O Pé Para Nada Aleluia 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 Porque Nós Sabemos Irmãos Que Nós Não Vivemos Por Aparência Nós Vivemos Por Fé Fé Que É O Firme Fundamento A Fé É O Firme Fundamento Desta Igreja Aleluia Então Como Que Vai Explicar Isso Como Que Vai Explicar A Fé Não Tem Como Irmãos Sabe Por Que É Algo Que Você Ainda Não Viu É Algo Que Que Não É Aparente É Algo Que Você Está Simplesmente Esperando E Crendo Que Vai Acontecer Aí Se Te Perguntarem Mas Como Que Você Crê Que Existe Um Deus Como Que Você Crê Que Você Vai Ser Salvo Como Que Você Crê Que Existe Um Salvo Irmão Tem Como Explicar Isso Que Existe Uma Cidade Santa Que Existe Um Lugar Que Está Esperando Por Nós Pelo Nosso Aperfeiço Amento Como Que Vai Explicar Isso Isso É Coisa De Doido É Irmãos Mas Nós Somos Doidos Por Cristo Louco Por Cristo Louco Pela Palavra E Cremos Nessas Loucuras Aleluia E É Isso Que Tem Nos Dado Vida Né É Ser Louco Dessa Maneira É Crer Que Deus Fez Uma Cidade Olha Só Para Você Ver Por Que Nós Estamos Aqui Nesta Noite Porque Nós Cremos Que Vamos Ser Salvos Porque Nós Cremos Que Se Nós Obedecermos A Deus Nós Temos Um Lugar Melhor Porque Nós Cremos Irmãos Que Quando Nós Saímos Daqui Deus Nos Tirar Daqui Nós Não Vamos Morrer Mais Isso É Coisa De Doido Né Aí As Pessoas Não Entendem As Pessoas Não Entendem Porque Muitas Vezes Você Canta Você Canta 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 Você Glorifica Deus As Vezes Não Entende Porque Você Grita E Dá Glória Não Entende Agora Como Que Vai Explicar Isso Como Que Você Vai Explicar Esse Sentimento Que É Dentro Do Seu Coração Essa Alegria Que É Dentro Da Sua Alma E As Pessoas O Mundo Tenta Explicar A Deus Tenta Explicar A Palavra O Que Nós Podemos Fazer Aqui Irmão É Passar A Palavra Para A Igreja Aquilo Que Deus Disse Para A Igreja E Dizer Assim Diz O Senhor E Pronto Agora Nós Vamos Ter Que Ter Fé Para Isso Porque A Bíblia A Bíblia Irmão Ela É Só Aceita Por Fé É Não Adianta Querer Explicar Ah Mas Como Que Deus Fez Ali Chegou O Povo De Israel Diante Do Mar Vermelho E Ali Simplesmente Moisés Bateu Seu Cajado E As Águas Se Abriram Vai Explicar Como Isso O Mundo Tenta Explicar Falando Coisas Ali Que São Mentiras Quando O Rio Jordão Se Abriu E Eles Passaram Também Seco Eles Tentam Explicar Falando Que O Povo Passou Quando Estava Baixo Mas A Bíblia Diz Que Quando Eles Passou As Águas Estavam No Seu Limite É Igreja Agora Deixa Eles Crer Da Maneira Que Eles Quiser Mas A Igreja Do Deus Vivo Crê Na Palavra De Deus E Não Questiona Deus Que Jeito Que Vai Ser Que Maneira Que Foi Que Maneira Será Não Vai Questionar A Deus Simplesmente Se Deus Disse Você Vai Dizer Amém Muito Obrigado Senhor Aleluia Como Que Vai Explicar Como Que Vai Explicar Aquele Aquele Povo Aqueles Fariseus Eles Queriam Que Aquele Segue Explicasse Para Eles O que Tinha Acontecido Como Que Ele I Explicar Como Que Os Pais Deles I Explicar Os pais De Disseram Não Nós Não Sabemos Não Pergunta Para Ele Ele Já É De Maior De Idade Nós Não Sabemos O que Aconteceu Não Perguntou Para Ele Eu Não Sei O que Aconteceu Eu Só Sei Que Um Homem Chamado Jesus Fez Isso 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 E Eu Enxerguei Pronto Aleluia E O que Ele Falou Ele Falou O que Aconteceu Ele Não Não Roubou As Explicações Ah Foi Isso Isso Não Irmão Falou O que Aconteceu Aleluia E É O que Deus Quer Que Nós Passamos Aqui Neste Lugar Falamos O que Aconteceu Falamos O que Está Escrito É Isso Que Nós Precisamos É Da Verdade É Da Palavra De Deus Agora Muitas Vezes Você Não Vai Achar Explicação Muitas Vezes Não Tem Como Mas Tem Coisa Irmãos Que Nós Podemos Explicar Né Explicar O que O que Está Escrito Eu Sei Que Está Escrito Assim E É Dessa Maneira Que Eu Creio Você Lembra Daquele Homem Que Estava Na Beira Do Rio Ali Aquele Aquele Homem Aquele Me ajuda Aê Que Felipe Chegou O Luco Que Estava Ali Servindo Ali Uma Rainha Ele Estava Na Frente Dos Negócios Ali E Ele Estava Lendo A Bíblia Lendo A Bíblia Mas Quando Felipe Chegou Presta Atenção Para Não Pensarem Que Há Contradição Amém Fiquem Bem Entendidos Quando Felipe Chegou Ali Ele Perguntou Você Entende O que Você Lê Eu Não Entendo Se Não Tem Quem Me Explique Mas Você Sabe O que Aconteceu Felipe Não Fez Uma Rudeada Felipe Não Chegou Ali Como Um Teólogo Felipe Simplesmente Sabe O que Ele Fez Mostrou A Escritura Para Eunuco Mostrou O que Estava Escrito Aleluia E Eunuco Quando Viu Aquilo Ele Viu Que Tinha Que Ser Batizado E Logo Ele Diz Seis A Água Aí O que Impede De Ser Batizado E a Bíblia Fala Que Felipe Batizou Ele Mas Você Está Entendendo A Explicação De Felipe Não Foi Uma Coisa Teológica Felipe Explicou O que Estava Escrito E Não Interpretou O que Estava Escrito Aleluia Ele Falou O que Estava Escrito Ó O O Profeta Está Falando De Tal E Tal Tal E Era Verdade Ele Levou Lá Na Frente E Começou A Falar Coisa Não O Profeta Está Dizendo Disse Disse Não Está Falando De Jesus Está Falando Do Cristo Aleluia Então Vamos Deixar O Espírito Santo Mover No Nosso Coração Aqui No Pará 42 Desta Mensagem O Cristo Identificado De Todas As Eras Esse Cristo Que Está Aqui Nesta Noite Que É O Mesmo Ontem Hoje E E E E Eternamente Ele Diz Aqui Assim Encontramos Que Em Cada Era O Homem Entra No Programa De Deus Eles Elaboram Suas Próprias Ideias E Parece Bom Parece Bom Muito Belo E E Às Vezes Fica Tão Próximo Que Pode Haver Apenas Uma Palavra Diferente Mas Esta Palavra Significa A Diferença Entre A Vida E A Morte Pode Parecer Belo Pode Parecer Polido O Discurso É Bonito Mas Entra A Própria Interpretação Não Foi O Que O Diabo Fez Com Eva Ali O Discurso Era Bonito Igreja Mas Aí O Que Aconteceu Ele Interpretou Para Eva Foi Assim Que Deus Disse Eva Mas Certamente Isso Não Vai Acontecer Você Não Vai Morrer Pegou A Palavra De Deus E Interpretou Da Própria Maneira Dele E Eva Acreditou E Nós Sabemos O Caos Que Se Formou Essa É Verdade Igreja Então A Pequena Palavra Significa A Diferença Entre A Morte E A Vida Foi Uma Palavra Que Deu Início A Tudo Quando Eva Descreu Em Uma Parte Da Palavra De Deus Lembre-se Satanás Não Atirou Tudo Fora Ele Disse Ó Certamente Será Assim E Será Desta Maneira E Deus Assim E Deus Assim E Assim Mas Certamente Ele Não Fará Isso Olha Só Para Você Ver Igreja A Interpretação É Diabólica Isso É Verdade Sabe Por Que As Interpretações Tira A Pessoa Fora Da Palavra Tira As Pessoas Fora Da Verdade E Esse É O Intuito Do Diabo É Tirar A Pessoa Da Verdade Porque O que Ele Quer Destruir É Matar É Acabar Com A Humanidade É Ter Mais Adébitos É Isso Que O Diabo Quer E Assim Vai Pervertendo Vai Vai irmão Se Infiltrando Nas Coisas E Nós Vemos O Caos Que Está No Mundo Hoje Como Estão As Igrejas Hoje Mas Aqui Nós Temos Que Preocupar Com Esta Igreja Nós Nos Preocupamos Com Os Outros Também Mas Como Que Nós Vamos Ajudar As Pessoas Se Muitas Vezes Nós Mesmos Precisamos De Pé Esta É Verdade Para Ajudar Os Outros Sabe O que Tem Que Acontecer Tem Que Haver Pé Em Nós Para Você Não Tentar Ou Para A Gente Não Tentar Levar As Coisas De Qualquer Maneira Ou Chegar Ali Com A Nossa Própria Interpretação Nós Estamos O Tempo Final Igreja E é Hora De Decisão É Hora De Decisão Aleluia Mas Ele Disse Que Faria Deus É Disse Que Faria E Quando Ele Disse Que O Faria Isso Faz Com Que Já Seja Confirmado Bem Você Deve Crer Em Cada Parte Dela Não Importa O Que Ela Diga Creia De Todo Modo Se Você Não Consegue Explicá-la Creia De Todo Modo Aleluia Creia As vezes Você Pensa Mas Eu Não Consigo Explicar Para As Pessoas Que É Um Só Deus Porque As Vezes Eu Vou Explicar Para As Pessoas E Ela Começa A Vim Com Aquele Negócio De Trindade E Vai Entrando E As Vezes Me Embaraça Deus Deu Algo Para Esta Igreja Irmãos Algo Grande Algo Grande Deus Deu Revelação Para Esta Igreja E Não Importa O Que Os Outros Digam Nós Cremos Na Verdade Talvez Você Não Sabe Explicar E As Vezes Nem Precisa Explicar Creia De Todo O Seu Coração É O Que Vai Manter Você Vivo É O Que Vai Manter Você Irmão No Céu Não É Se Você Vai Saber Explicar Mas É Se Você Crê Na Palavra Aleluia É Isso Que Vai Fazer Nós Adentrarmos Na Naquela Cidade Santa Ah Mas Como Que Foi Feito Como Que Foi Feita Aquela Cidade Vai Explicar Que Gente Você Vai Explicar Ah Como Que Esse Mundo Foi Feito O Cientista Tenta Explicar Irmãos A Ciência Tenta Explicar Isso Mas Na Palavra De Deus Já Está Escrito E Fez Deus O Céu E A Terra E Fez Assim 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 E Deus Falou E A Luz Apareceu E Disse Deus Haja Luz E A Luz Apareceu A Explicação É Essa Irmão Aí O Cientista Fala É Porque Não Sei O Tem Houve Um Big Bang E Isso Aquilo E Aquilo Outro E Inventa Um Monte De Coisa Aí Fala Que Nós Viemos Dos Macacos É Irmãos Que Coisa Aí A Palavra De Deus Vem Disse Formou Deus O Homem Do Pó Da Terra E Formou Deus O Homem A Sua Imagem E Sua Semelhança Deus Não É Macaco Igreja Aleluia E A Ciência Tenta Explicar E Quanto Mais Explicam Mais Sai Fora Mas Vai Chegar Num Ponto Que Não Tem Mais Jeito Não Tem Mais Jeito Porque A Ciência Todo Ano Vai Renovando Um Ano Eles Crem De Uma Maneira No Outro Ano Já Crem Já Houve Uma Descoberta Já Crem De Outra Maneira E Vai Indo E Vai Indo Mas Nas Coisas De Deus Não Irmãos As Coisas De Deus Não Muda Deus É O Mesmo Ontem Hoje E E E Eternamente É Da Mesma Maneira É Do Mesmo Jeito Aleluia A Ciência Vai Mudando Vai Mudando E Vai Mudando Olha Só Para Você Ver Quantas Vez Já Mudaram De Opinião Quantas Vez Já Mudaram E a Palavra De Deus Você Pega Aqui Quantos Mil Anos Aleluia Quantos El O Aleluia Deixa a ciência mudar o tanto que quiser Pensamento de Deus mudar o tanto que quiser Nós vamos permanecer com aquilo que não muda Aleluia Olha só para você ver irmãos Enquanto eles pensam que nós somos loucos Enquanto pensam que nós não sabemos de nada Você não muda a sua opinião a respeito de Deus Nós não mudamos a nossa opinião acerca da palavra de Deus Aí aqueles que são esperto Que estão cada dia aprendendo e cada dia vai mudando e vai mudando e vai mudando E nunca chega em lugar nenhum Aleluia Deixa os analfabetos ficar crendo nessa Bíblia Aleluia Mas ele disse que o faria E quando ele disse que o faria Isso faz com que no 43 estou lendo Isso faz com que já seja confirmado Vem Você deve crer em cada parte dela Não importa o que ela diga Creia de todo modo Se você não consegue explicá-la Creia de todo modo Não se pode explicar Deus Ninguém pode Deus é conhecido pela fé Aleluia Deus é conhecido pela fé Por que que você vem na igreja hoje? Foi pela fé Por que que você crê que há um Deus aqui? Pela fé E ele disse E não tem que interpretar Sabe o que ele falou? Quando o povo se reúne no seu nome Ele diz Eu estarei no meio Aleluia Isso precisa de interpretação Igreja Não Deus está aqui Glória a Deus Não se pode explicar Deus Ninguém pode Deus é conhecido pela fé Não pela ciência Você crê em Deus por fé Porque ele diz assim E isso fica Definido Não tem meio termo Não tem que ficar caçando explicação Deus disse assim E isso fica definido Para o povo de Deus está definido Aleluia Desde que ele tenha dito Que é assim Isso soluciona o caso Não tem de que ficar caçando Ah, mas isso e isso E aquilo e aquilo outro Não Deus disse que é assim Soluciona o caso E pronto O que que nós temos que fazer Como cristão? Descansar na palavra de Deus É isso Que nós temos que fazer E ele disse Não faz nenhuma diferença O quanto a ciência Diga que não é Não faz nenhuma diferença Noé não podia explicar Como a água estava Em cima do céu Porque a ciência Dizia que não Havia Nenhuma chuva lá Mas se Deus o disse Ele é capaz De colocar a água lá De modo que isso Está resolvido Aleluia Como foi falado No começo Deus não disse Para nós Explica para o povo Como que vai ser Não Só fala O que eu estou falando Ah, mas não tem água lá Mas Deus Como diz o profeta Era capaz de colocar água lá De modo que isso Está resolvido Veja Ele simplesmente Creu em Deus Sempre O homem Que é ungido Com a palavra Crer no que Deus disse Amém O homem A mulher Que é ungido Com a palavra Crer no que Deus disse Não precisa De ficar caçando Coisinhas Crer Porque hoje Eles tentam invalidar A palavra de Deus Fazer a coisa Ficar assim Sabe Mais Mais moderna Para satisfazer As pessoas Satisfazer O ego Das pessoas Ou a vaidade Das pessoas Mas Deus Não faz isso Irmãos Deus Ele não vai Ficar arrumando Jeitinho Sabe Não tem essas coisas Com Deus Não Porque o mundo É cheio disso Arrumar jeitinho Para isso Jeitinho Para aquilo Pecado Pecado É pecado E pronto Não tem jeitinho Para isso O que nós temos Que fazer Sabe o que Errou Você falhou Arrependa-se Dos seus pecados Não fique Caçando jeitinho Para essas coisas Não O jeito Para isso Sabe o que Que é É colocar O joelho No chão É colocar O rosto No pó E pedir Perdão Não é ficar Procurando Jeitinho Para tais Coisas É o que É o que nós Precisamos É o que nós Temos que Entender Aleluia Deus não fica Passando o pano Para nada de errado Não irmãos Negócio é se arrepender Pedir perdão E olhar para Deus Encarar a face de Deus Com sinceridade Aleluia Olhar para Deus Com sinceridade E dizer Senhor eu pequei Eu errei Eu falhei Mas eu estou aqui Na sua presença Arrependido E não adianta Nós sermos hipócritas Diante de Deus Não igreja Deus sabe Muito bem O que está acontecendo Conosco E se nós Estamos falhando Nós temos que Arrepender O mais rápido Possível Sabe por quê? Porque se você Crer na palavra Você sabe Que já estamos Nos últimos dias É o que a Bíblia diz Tempo já é Demasiadamente tarde Aleluia Sempre o homem Que é ungido Com a palavra Crer no que Deus Diz Independente De poder Prová-lo ou não Ele crê De todos os modos E Deus Prova Você não precisa De provar Você simplesmente Crê E Deus Prova a sua palavra O que Deus Diz Que ele vai fazer Ele prova Aleluia Porque não é Promessa minha Não é promessa sua É promessa de Deus E Deus não é o homem Para que minta Ele prova A sua palavra Aleluia Aleluia Deus está fazendo Algo Para o seu povo Deus Não parou De trabalhar Aleluia As vezes o povo Ignora o que Deus Está fazendo Ah mas Deus Fez tantas coisas Ah Deus Vai fazer Ah Deus vai fazer Uai E o que ele Está fazendo Agora E o que Deus Está fazendo Na sua vida Hoje Aleluia E ignorando O que ele Está fazendo Sempre foi A mesma coisa E todos Têm sua própria Interpretação Particular Deus é o seu próprio Intérprete Deus não precisa De ninguém Para interpretar A Bíblia Diz que é Sem interpretação Não precisa De homem Deus interpreta A Bíblia Ele mesmo Deus disse Haja luz E houve luz Aleluia Isso resolve A questão Aleluia Deus disse Sua virgem Conceberá E ela Concebeu Não importa O que o povo Pensou Porque aqueles Homens Que estavam ali Com as suas Próprias Interpretação Sabe o que Eles disseram Que Jesus Cristo era Filho de Prostituição A interpretação Deles Era essa Mas a interpretação De Deus Era que Uma virgem Ia conceber E ela Concebeu Isso resolve A questão Deus disse Que sua virgem Que sua virgem Conceberá E ela Concebeu Isso ficou Resolvido Então Quando Deus Diz qualquer Coisa E confirma Aquilo Esta é a sua Interpretação Ele disse Que derramaria Do seu espírito Nesses últimos dias E o fez Aleluia Eu creio Que ele derramou Do seu espírito Nesses últimos dias E esse espírito Que ele derramou Está aqui Nesta noite Aleluia Isso nós sabemos Como Porque nós temos Fé na palavra Oh graças a Deus Aleluia Oh glória Não há interpretação Para isso Já está Interpretado Ou precisa De interpretar Ah como Que vai ser É isso É aquilo Aquele outro Não Simplesmente Deus derramou O espírito Sobre toda a carne E pronto Os incrédulos Podem se levantar Os céticos Podem se levantar E o que quer Que façam Mas Deus O fez De todos os modos Porque ele Diz que o faria E ele não Precisa de ninguém Para interpretar Por ele Ele Dá a sua Própria Interpretação Ele fez a promessa As pessoas Creram nela E ele A interpreta Para elas Simples assim Igreja Simples assim Sem embaraço Nenhum Deus fez a promessa Para nós Deus tem prometido O que? Vida eterna Para nós Deus tem prometido O que? Um corpo glorificado Para nós Aí o que Que nós Fazemos Simplesmente Nós cremos Que algo Está para Acontecer E Deus Cumpre com a Sua palavra E não Abrir Fecha De olhos Nós Já Estamos Do outro Lado Transformados Agora Fica tentando Explicar Isso Como que nós Vamos explicar Esse tipo De coisa Como que nós Vamos explicar Os homens Às vezes Tentam explicar Como que vai ser O céu É assim Assim Mas não chega Nem perto A igreja Como que vai ser Naquele lugar Nós sabemos Pela palavra Mas não chega Nem perto Do que será Aquele lugar Que está Preparado Para nós Aleluia Oh glória A Deus Ele é o Senhor Que sara Todas as Suas Enfermidades Eu não Posso te dizer Como ele Faz isso Eu não Posso te Explicar Como ele Faz isso Mas ele Paz Aleluia Eu sei E tenho Fé Que ele Paz Oh coisa Maravilhosa Ele diz Que o faria De acordo Com a Nossa fé Ele não Podia fazê-lo Lá Sem fé Tampouco Fazê-lo Aqui Ou em Qualquer Tempo Sem fé Agora Ele É a Palavra Ele E a palavra É a palavra Identificada A cada era Identificada Para aquela era E assim O problema Com as pessoas Hoje Nós as encontramos Vivendo no clarão De uma outra era Como Jesus Encontrou Quando veio Ele os encontrou Vivendo Sob o clarão Da lei Ignorando O que iria Acontecer Em sua era Sabe qual é O problema Hoje Qual é O problema Qual foi O problema Com os Luteranos Bem Porque eles Estavam vivendo No clarão Da era Luterana Quando João Wesley Encontrou O segredo Da santificação Eles não Podiam seguir Porque estavam Vivendo No brilho Da era De lutério O que aconteceu Com os Pentecostais E então Geralmente O homem Perverte Tanto isso Bem O Wesley Estava tão Organizado Que estava Vivendo no clarão Da outra era Eles Estavam Na era De Wesley Quando o batismo Do Espírito Santo Caiu sobre Os Pentecostais Veja Eles estavam Vivendo No que o Wesley Dizia Santificação Era difícil Para eles Crer no batismo Do Espírito Santo Na restauração Dos dons Eles estavam Vivendo em um Brilho De outra era E isso É o que eles Estavam fazendo Quando Jesus Veio Disseram Temos Moisés Nós Temos Moisés E ele Diz Se tivesse Conhecido A Moisés Teria Conhecido A mim Moisés Escreveu Sobre Mim Examinais As escrituras Porque Vós cuidais Ter nela A vida eterna E são Elas Que de Mim Testificam Aleluia Essa era a escritura Que devia ser Deus Identificado Interpretando Sua escritura Para aquela era E é sempre Cristo E Cristo É Cristo Em todas as eras Ele é o mesmo Ontem Hoje E eternamente Hoje E sempre Sempre foi Cristo Pois bem Constatamos Que os nossos Irmãos Pentecostal Estão vivendo No clarão De uma era Pentecostal E ainda Perdem Eles estão Tentando Interpretar A era Pentecostal Quando estamos Bem além Disso Estamos vivendo No tempo Do rápido Para a vinda Do tempo Do fim Mas é assim Que o homem Faz Ele é dessa Maneira Temos tanto Que é designado A cada era A Bíblia é designada Dessa maneira E é assim Que temos Que tê-la É assim Que tem Que ser O Deus Imutável Com caráter Imutável E suas Características Permanecem Exatamente As mesmas Ele não Pode mudar Sua característica Ele não Pode fazê-lo Qualquer Coisa É conhecida Por sua Característica Ele não Pode mudar Deus Deus não Pode mudar Irmãos O homem Tenta mudar A Deus A ciência As igrejas Tentam Interpretar Mas esse Deus Esse Deus Glorioso Que está aqui Nesta noite Aleluia Ele não Precisa De interpretação Ele precisa Sabe o que? Ele precisa Que a igreja Tenha fé Ele precisa Que a igreja Se levante Com fé Aleluia Creia De todo Coração Creia Com toda Sua alma Igreja Que coisa Maravilhosa Este Deus Que nós Cremos Tão Simples Tão Simples Que não Entenderam Ele Tão Simples Que não Entenderam Que era Ele Que estava Na terra Tão Simples Hoje Que os Grandes Não podem Entender Por isso Que Deus Ocultou Estas coisas Dos sábios Entendidos E revelou Para os Pequeninos Dele Aleluia Você Pode Entender Sabe Por que? Porque você Sabe Que é Pela Fé Pela Fé Não Há outra Maneira Não tem Como Explicar Não tem Como Explicar As vezes Você vê Os teólogos Tentando Explicar E as Pessoas Ficam Olhando Ficam Olhando Mas como? Não tem Como Explicar Não tem Como Explicar Outro dia Eu vi um teólogo Tentando Explicar O que Deus Permitiu Acontecer Com Jó Como que você Vai explicar? Nós sabemos Irmãos Que a palavra De Deus Diz tudo A palavra De Deus Diz que Se tivesse Se haver Um enfermo É porque Havia um curador Se havia Uma pessoa Perdida É porque Tem um salvador Aleluia Já está Explicado Ah Por que tantas Pessoas Perdidas Porque tem Um salvador Ah Por que tantas Pessoas Ainda Enferma Hoje Porque tem Um curador Tem um Libertador Tem um salvador Os atributos De Deus Mas você tem Que ter fé Aleluia É simples Não é? As vezes Não é fácil Sabe por que Que muitas Vezes As coisas Ficam Difícil Porque as vezes Nós deixamos A mente Conjecturar As vezes Nós deixamos A nossa mente Né? Conjecturar E nós vimos A mensagem Essa mensagem Influência Nós vimos O que o profeta Diz Que o diabo Toma a cabeça Do homem Não foi o que Nós ouvimos Você leu E esta E esta é Verdade O diabo Toma a cabeça Do homem Mas Deus Toma o coração Do homem Aleluia Para que a palavra Possa descer No coração A semente A semente A Bíblia diz Que uma vez Caindo Numa boa Terra Ela vai produzir Ela vai produzir E ela vai produzir Frutos bons E a semente Foi plantada Aqui nesta noite A semente Foi semeada Aleluia E eu creio Que se ela Caiu numa boa Terra Você não vai Se escandalizar Com a palavra Você não vai Deixar o maligno Vim tirar Não Você não vai Deixar o diabo Vim tirar Essa semente Que foi plantada Você não vai Deixar os cuidados Do mundo tirar Sabe por que? A semente É boa A semente É produtiva A semente É produtiva Irmãos E sabe o que Que essa semente Produz? Essa semente Produz vida E se ela Caiu numa boa Terra Nesta noite Você pode Ter certeza Que ela está Produzindo vida Em você Aleluia Ela está Produzindo vida Em nós E eu creio De todo Meu coração Com toda Minha alma Aleluia E temos Muito firme A palavra Dos profetas A qual Bem fazei Estar atentos Como a luz Que alumia Em lugar escuro Até que o dia Esclareça E a estrela Da alva Apareça Em vossos corações Sabendo Primeiramente Isto Que nenhuma Profecia Da escritura É de particular Interpretação Porque a profecia Nunca foi Produzida Por vontade De homem Algum Mas os Homens Santos De Deus Falaram Inspirados Pelo Espírito Pelo Espírito Aleluia E o que Um falou Lá no começo O que está Falando Hoje Não pode Mudar Tem que Falar A mesma Coisa Porque é O mesmo Espírito Amém Graças a Deus Você pode Fechar os Seus Olhos Se alguém Tem algum Hino Para cantar Enquanto Nós vamos Estar Orando Igreja Fecha Os Seus Olhos Se Alguém Tem algum Hino Para essa Ocasião Seja Irmão Seja Irmã Está Vindo ali A irmã Você Fecha Os Seus Olhos Você Simplesmente Adore O Senhor Jesus Cristo Simplesmente Você Ore Adore Jesus Cristo Pela Fé Nós Cremos Que Ele Está Aqui E Você Olha Para Ele Neste Momento E Adore A Ele Aleluia Jesus Glória Deus Ovado Seja O Seu Nome Jesus A Tua Igreja Está De Olhos Fechados Senhor Se Adorando Neste Momento Nosso Deus É Soberano Ele Reina Antes Da Fundação Do Mundo Nosso Deus É Soberano Ele Reina Antes Da Fundação Do Mundo A Terra Era Sem Forma E Vazia E o Espírito Do Nosso Deus Se Movia Sobre A Face Das Águas Foi Ele Quem Criou Os Céus Céus E Fez Separação Das Águas E Da Terra Seca Aleluia Foi Ele Quem Criou Os Luminários E Criou A Natureza E Formou O Homem Glória Deus Por Suas Maravilhas Pela Sua Grandeza Glória Deus Glória Deus Por Suas Maravilhas Pela Sua Grandeza Glória Deus A Terra Sem Forma E Vazia E O Espírito Do Nosso Deus Se Movia Sobre A Face Das Águas Foi Ele Quem Criou Os Céus Dos Céus Não tem explicação Pra isso Mas nós Cremos E Separação Das Águas E Da Terra Seca Foi Ele Quem Criou Os Luminares E Criou A Natureza E Formou O Homem Glória Deus Por Suas Maravilhas Vamos Colocar de pé Igreja Glória Deus Por Suas Maravilhas Glória Deus Glória Deus Por Suas Maravilhas Pela Tua Grandeza Glória Deus Glória Deus Por Suas Maravilhas Glória Senhor Glória Tua Grandeza Glória a Ti Senhor Por Tua Maravilha Glória Deus Glória Glória Deus Deus Por Tuas Maravilhas Pela Tua Grandeza Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Ti Senhor por Tuas Maravilhas Glória a Ti Senhor por Tua Misericórdia Glória 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 Senhor é digno O Senhor é digno O Senhor é digno de toda honra e toda glória Glória a Ti Senhor por Tuas maravilhas Glória a Ti Senhor por Tua grandeza Glória a Ti Senhor por Tua misericórdia Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Aleluia fecha fecha os seus olhos fala com Deus aqui alguns pedidos de oração você continue orando a irmã Lalaide pediu oração em favor de seu filho João Mário e em favor dela também Aleluia e há também um pedido de oração em favor da irmã Maria José do Rui Alessandro também do irmão Adeval da irmã Rosângela e também em favor da mãe da irmã Renata irmão Hildo também pede oração em seu favor ele diz eu peço que o Senhor Jesus Cristo venha repreender toda a enfermidade que se encontra no meu lar para que todos estejam em perfeita saúde assim como o Senhor libertou a sogra de Pedro peça em nome do Senhor Jesus Cristo é um pedido do irmão Hildo vamos orar neste momento igreja Senhor Jesus neste clima tão maravilhoso enquanto nós cremos que o teu Espírito está aqui neste lugar o Senhor já moveu os corações o Senhor já moveu cada alma aqui neste lugar e eu creio que a fé é suficiente aqui neste lugar nesta noite a fé é suficiente aqui nesta noite porque o Espírito Santo está aqui neste lugar e nós sabemos ó Pai que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades o Senhor levou sobre si as nossas dores pelas suas pesaduras nós fomos sarados por isso em nome do Senhor Jesus Cristo e irmão Hildo e família pelas pesaduras do Senhor Jesus Cristo vocês já foram sarados irmão Anaíde e João Mário pelas pesaduras do Senhor Jesus Cristo vocês já foram sarados aleluia irmã Maria José José o Rui irmão Adebalde e irmã Rosângela a mãe da irmã Renata pelas pesaduras do Senhor Jesus Cristo estas pessoas já foram saradas esta é a palavra do Senhor e nós aceitamos a Tua palavra por fé aqui nesta noite agora cada um de nós aqui nós podemos colocar o nosso nome nesta oração pelas pesaduras do Senhor Jesus Cristo Paulo Sérgio que foi sarado aleluia você pode colocar seu nome determina neste momento irmão pelas pesaduras de Jesus Cristo você já foi sarado você já foi liberto o mal já foi repreendido aleluia Senhor Jesus Cristo nós dedicamos a Ti Senhor toda honra e toda glória as curas as libertações tudo é para honra e glória do Seu nome muito obrigado por Tua palavra Senhor essa que nos dá vida essa que nos dá paz em nome do Senhor Jesus Cristo muito obrigado Jesus muito obrigado aleluia glória a Deus amém glória a Deus irmãos podem se assentar façam as vossas orações particulares querendo Deus terça-feira culto de oração às 19h30 vamos deixar o santuário conforme a ordem da igreja amém 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 Amém.